E aí pessoas, hoje iremos gravar a música Eterno Amor, de Cristiano Borges. Desculpa por não ter colocado o vídeo nessa semana, na quarta, porque não deu, por causa da correria, mudou, editou. E curta aí, e quarta vai ter vídeo novo de novo. E ter presente no teu quarto, sempre que você me chama, eu tenho conta em toda a tua dor e a tua solidão. E cada vez que diz que não tem jeito, eu sou a solução, você sabe muito bem que eu te amo. E quando estás doente, sou remédio para a infinidade. Se estás adentro, sou algo que sacia de você. Eu não vou deixar o mesmo que todos te abandonem, mesmo que te deixe, sabe que podes contar comigo. Sou teu amigo, a tua paz, a tua força, teu refúgio, tua fortaleza, aquele que te faz vencer. A cara é firme em minhas mãos e passo por cima de tudo. Muitos já não agerritam, mas ainda sou contigo. Eu pego o barro velho e faço um vaso novo. Todos vão saber o quanto eu te amo, filho, do meu coração. Eu não vou deixá-lo, eu tenho com você uma aliança de amor. Sei que você tem defeitos e que às vezes se esquece de mim. Mas jamais me esqueci de você, porque eu te amo. Te amo eternamente, vou te amar. Eu te amo, filho. Eternamente vou te amar. Eu te amo, filho. Eternamente vou te amar. Se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreve no nosso canal. Compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos e com o crush também. O crush. O crush, é isso aí. E vê os vídeos anteriores que vai estar por aqui ou no link da descrição.